Vamos ler as palavras do bendito Evangelho de Cristo, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37. Ranieri vai pregar junto comigo, que eu quero mostrar para vocês alguns textos que estão interconectados, interligados, porque a Bíblia interpreta a Bíblia. Jesus está falando para os judeus e ele vai explicar uma realidade, uma verdade. No último dia, o mais solene, o mais solene dia da festa, a festa dos tabernáculos, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto. Se alguém tem sede, deixe-o vir a mim para que beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura. Qual era a Bíblia que Jesus tinha? Os pergaminhos do Antigo Testamento. Essa era a Escritura. Por isso eu vou ter que viajar com você para alguns textos do Antigo Testamento. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior, fluirão rios de água viva. Amém? O ministério público de Jesus desafia as visões tradicionais do judaísmo. Porque a visão do judaísmo é uma visão engessada, muito ritualística. E Jesus mostra que ele veio trazer algo além do ritual, sair daquele contexto frio, mecânico, às vezes até insensível, para tocar a alma humana. Para mexer com os porões das nossas vidas. Por isso que a cura que Jesus traz, ela é de dentro para fora. Vai lá no âmago, vai lá no âmago, vai lá nos porões da nossa existência. Então, E isso causa umas lutas internas entre o povo e os próprios líderes judeus. As pessoas ouvem as palavras de Jesus, testemunham seus milagres contundentes e começam a se perguntar se Jesus realmente é o Messias prometido. Mais uma vez, os líderes religiosos, impressionados com o impacto e o poder de suas palavras, o deixam em paz. Eles tinham escolhido a festa dos tabernáculos para prender Jesus. Era o último dia da festa. A intenção deles era no último dia, no grande dia, o dia mais solene da festa. Vamos prender esse Galileu, esse Nazareno. Mas Jesus disse, quem tiver sede, vem a mim e beba. Os soldados que foram prenderam, não conseguiram. Ficaram impactados, magnetizados, pelas palavras curativas de Jesus. No último dia, o dia mais importante da festa, os sacerdotes tradicionalmente circundavam o altar sete vezes com recipiente de água. E esse é o momento em que Jesus faz esta poderosa afirmação. E eles continuam ali, acompanhando as palavras de Jesus. Essas palavras, elas continuam um tema que Jesus havia usado antes, inclusive com a mulher samaritana, lá em Sicar. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 10 a 13. Evangelho de João 4, 10 a 13. E Jesus respondeu a elas, se conhecesse o dom de Deus, e quem te pede, dai-me de beber, eu, tu lhe pedirias e eu te daria água. A água está viva. Até o 13. Indagou-lhe a mulher, Senhor, tu não tens como pegar a água e o poço é fundo. Como tu podes conseguir essa água viva? Acaso, tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu? E bem assim, os seus filhos e o seu gado, versículo 13. Jesus afirmou-lhe, quem beber dessa água, terá sede outra vez. Mas, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aqui a sede espiritual. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se a nela uma fonte de água, jorrando para a vida eterna. Uma fonte de água, jorrando para a vida eterna. Uma fonte de água, jorrando para a vida eterna. Então, Jesus também proferiu palavras que estão intrinsecamente ligadas com a sua declaração. do Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37. Ainda, perto da costa da Galileia, Evangelho de João 6, versículo 35. Evangelho de João 6, versículo 35. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35. Olha o que está escrito. Diante disso, Jesus ministrou-lhe, Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, jamais terá fome. E aquele que crê em mim, jamais terá sede. Por quê? Porque a própria fonte vai habitar dentro de você. Quem crer em Cristo, quem crer na mensagem de Cristo, quem vive o cristocentrismo, entregou-se a uma fonte que jorra vida para a eternidade. Essa água viva vai te acompanhar para sempre, até a eternidade. A referência de Jesus, as escrituras aqui, provavelmente incluem um último versículo, passagem. Provérbios 18, versículo 4. O sábio Salomão escreve sobre essa fonte. Provérbios 18, versículo 4. Águas profundas são as palavras articuladas pelos seres humanos, mas a fonte de sabedoria é como um ribeiro transbordante. Ainda o profeta Zacarias, capítulo 14, versículo 8. Jesus conhecia as escrituras. Jesus exortou a sua geração e nos exorta também, errais por não conhecer as escrituras, o que há nelas e o poder de Deus. Naquele dia, águas puras e correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do Oriente, uma morto e outra metade para o mar do Ocidente. Isto é o Mediterrâneo. Isto se dará tanto no verão como no inverno. Naquele dia. Quem sabe o profeta Zacarias já vislumbrava esse dia que Jesus chegaria e estaria no último dia da festa dos tabernáculos, ou chamada festa das barracas ou das tendas. Essa festa era para lembrar um evento histórico no período da peregrinação do deserto. O dia em que jorrou água no deserto. Por isso que existia essa festa dos tabernáculos. Para relembrar o dia em que Deus proveu água num deserto. Não havia possibilidade de ter água ali. Mas Moisés então tocou na rocha. Primeiro ele feriu a rocha. A rocha foi ferida. Depois ele deveria falar a rocha. E ele então bateu na rocha outra vez. Não era mais para bater na rocha. Então naquele dia. Águas puras e correntes fluirão de Jerusalém. Ainda. Salmo 78, versículos 12 a 16. Jesus estava citando as escrituras. Como diz as escrituras, fluirão rios de água viva. Salmo 78, versículos 12 a 16. E ele realizou maravilhas. Diante dos seus antepassados. Na terra do Egito. Na região de Zoan. Dividiu o mar. Para que pudessem passar. Fez a água. Erguesse. Como um muro. Durante o dia guiava-os por meio de uma nuvem. E a noite toda por um clarão de fogo. Fendeu as rochas no deserto. E deu-lhes água. Em abundância. Como a que flui das profundezas. Do rochedo fez jorrar torrentes. Fez correr a água. Como os rios. Amém. Jesus veio aqui hoje para descedentar a sua sede. Você talvez tenha uma sede. Imensa de paz. Sede de salvação. Sede de harmonia. Sede de paz na sua família. Qual é a sua sede. Qual é a sua necessidade. Emocional e espiritual. Como Jesus. Essa fonte interna. Ou essa corrente. É uma indicativa. Sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Desde o dia de Pentecostes. Até os dias atuais. Até a volta de Jesus. O Espírito Santo. Veio viver dentro da gente. No dia que você entregou. A sua vida a Jesus. Nesse dia memorável. Você foi selado pelo Espírito. O Espírito de Deus passou. A habitar dentro de você. Ele se tabernaculou. Hoje você é seu templo. Você é tabernáculo do Espírito. O Espírito Santo fez morada em ti. Ele habita em ti. Ele está dentro de ti. Organizando toda a casa. Toda a casa que estava desarrumada. O pecado arrasou com a tua vida. Desorganizou tua vida. Levou a tua vida para o bueiro da dor. Te adoeceu. Te colocou correntes. Te escravizou. Mas Jesus, o Senhor da vida. Quebrou as correntes. A sua vida na alma. Era como uma terra seca. A vida sem Cristo. É como uma terra seca. A vida sem Cristo. É um deserto sem fim. A vida com Cristo. Ainda que a gente passe pelo deserto. Pelas provas. Nós temos uma fonte. Dentro da gente. Dentro de nós. E essa fonte. O Espírito Santo de Deus. O próprio Senhor Jesus. Ele está fluindo. Dentro do âmago. Dentro da nossa alma. Quem crer. Em mim. Como diz a escritura. Não como dizem as pessoas. Ou seja. Nossa fé precisa estar fundamentada na verdade sobre Cristo. Na escritura. O que diz a escritura. Então. Cuidado. Para. Não crer nas doutrinas bíblicas. O que a Bíblia diz sobre Jesus. O que a Bíblia diz sobre quem ele é. O que ele fez. O que ele disse. Creia nos evangelhos. Creia na palavra de Deus. Creia na Bíblia por inteiro. Não fique preso a tradições. As crenças. E a falsas doutrinas. Creia na palavra. Porque você vai estar buscando na fonte certa. Na fonte pura. Pura e cristalina. O evangelho. Basta. Cristo é suficiente. Cristo resolve. Cristo venceu a morte. Cristo venceu as trevas. Venceu o mal. Venceu o inferno. Derrotou o inferno. Rios de água-viva escorrerão no seu interior. Água-viva simboliza o mover do Espírito Santo. Está vivo na vida de cada um de nós. Desde Gênesis. O segundo versículo de Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Desde o tempo da criação. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobriu o mar que envolvia toda a terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então o Espírito de Deus, desde a criação, ele se move. O Espírito de Deus está se movendo aqui esta noite. O Espírito de Deus está movendo. Ele está vivo dentro da tua alma, do seu coração, do seu espírito. Consertando todas as coisas, de dentro para fora. A cura que está acontecendo nesses últimos dias é uma cura visceral. É de dentro para fora. Ele vai curando, restaurando, modificando a sua vida. Amém? O Espírito Santo estará para sempre. Até a volta de Jesus e eternidade adentro. Movendo na vida do cristão, da cristã. Transformando-o numa pessoa melhor, de dentro para fora. Toda transformação significativa é de dentro para fora. Então se você começar a sentir assim, um desejo ardente de amar mais. De perdoar. É o Espírito Santo agindo na sua vida. Se você sentir um desejo de se colocar no lugar do outro. De ajudar. De estender a mão. É o Espírito Santo se movendo na sua vida. Se você se tornou uma pessoa mais sensível. Antes você era fechadão. Era difícil se comover, chorar. Ultimamente você... As pessoas estão até estranhando. Você está mais emotivo até. É o Espírito Santo se movendo dentro de você. Ele transforma o coração de pedra em coração de carne. Ele vai trabalhando nossa vida, nosso caráter, todo o nosso ser. Ezequiel capítulo 47. Diz que as águas saram e purificam, simbolizando o Espírito Santo. Onde o rio passava a vida, um cristão cheio do Espírito Santo, por onde ele passa, transforma ambientes. Porque onde passa um cristão cheio do Espírito Santo, ele tem uma fonte dentro de si. E essa fonte transborda. Porque nele é a vida. Não tem morte, tem vida. O sábio Salomão escreveu que... A vida e a morte estão no poder da língua. Quem fizer bom uso, colherá do seu fruto. As suas palavras precisam ser palavras de vida. Você não pode ficar falando palavras de morte. Suas palavras precisam ser de bênção, de paz. Por quê? Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de morte, cheio de coisa ruim, você só vai falar coisa ruim. Mas quando o seu coração é o coração de Cristo, então você tem uma fonte dentro de você. Você vai falar palavras de vida. Palavras de encorajamento. Palavras de salvação. Palavras de graça. Palavras de exortação. Porque um crente cheio do Espírito Santo, ele não exorta alguém para ferir, para machucar. Ele exorta alguém para levantar, para potencializar, para amar. Ele exorta amando, levantando, fortificando. Ele exorta despertando, alertando. Ele exorta estendendo a mão, salvando, curando. Assim será você. Alguém cheio de vida. Tem um rio fluindo dentro de você. Porque agora, essas águas correm do ventre, do interior. O Espírito Santo habita dentro de cada cristão que foi alcançado por Cristo Jesus. O sétimo dia da festa era o dia em que o sacerdote... Olha só. Salmo 118, versículo 25. O sacerdote marchava sete vezes ao redor do altar. Entoando o salmo 118, versículo 25. Rogamos a ti, ó Senhor, salva-nos e faze-nos prosperar. Então o sacerdote, tradicionalmente, rodava sete vezes o altar que estava transbordando. Você lembra que, quando o profeta Elias desafiou os quatrocentos profetas de Baal e os outros demais profetas, ele colocou água ao redor do altar. Ele colocou água ao redor do altar. Porque havia esse ritual de colocar água ao redor do altar. Era uma seca que já durava tanto tempo. Mas, ia acontecer algo ainda muito mais poderoso. Ele disse, Deus vai responder com fogo. E o fogo veio e lampeu toda a água do altar. Água e fogo não se misturam. Mas, no reino de Deus, o Espírito Santo representa a água para hidratar, nutrir. E representa também o fogo que purifica, que santifica, que tira todas as impurezas internas. Tira dentro de nós toda a malícia, todo o mal. Tudo aquilo do homem caído, do Espírito Santo, ele vai tirando, vai lavando, vai purificando. E assim a gente recebe um novo coração. Uma nova identidade, uma nova mentalidade, um novo ser, um novo olhar sobre a vida. Porque agora a sua vida está sobre a égide do Espírito Santo de Deus. Então, Jesus convida todos os sedentos. Todos os sedentos. Onde estão os sedentos? O tema do nosso congresso de jovens esse ano é sedentos por Deus. Todos os sedentos. O Senhor está convocando todos. Onde estão os sedentos de São Luís? Onde estão os jovens sedentos de Deus? Nós queremos ver os jovens sedentos de Deus. A Geu faz uma profecia e nós vemos o cumprimento dessa profecia. A Geu capítulo 2, versículos 6 e 7. A Geu capítulo 2, versículos 6 e 7. Pois assim promete Yavé, o Senhor dos Exércitos. Muito em breve farei tremer os céus, a terra, o mar e toda a terra seca. Farei com que as nações estremeçam e eis que elas trarão para cá os seus tesouros. Encheri esta casa com o Kadosh da sua glória e assegura o Senhor dos Exércitos. E o autor aos Hebreus vai citar esse texto. Hebreus capítulo 12, versículos 26 a 29. O autor aos Hebreus, que eu creio que foi Paulo, um dos mais profundos conhecedores do Antigo Testamento, aprendeu com o mestre do Antigo Testamento, Gamaliel, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo, ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também os céus. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas para que os imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, rentanhamos a graça pela qual sirvamos a Deus, agradavelmente, com reverência e piedade. Versículo 29. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém? Então, Jesus refere a essa experiência de Israel, relatada em Êxodo, capítulo 17, versículos de 1 a 7. Aquela água não passava de uma imagem do Espírito de Deus. Quando Jesus se refere, como diz as Escrituras, Ele está relembrando o Êxodo, 17, versículos de 1 a 7. Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto, disse sim, pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim. E não havia ali água para o povo. Então, contendeu o povo com Moisés, dizendo, dá-nos água para beber. Moisés, diz, disse, por que contenteis comigo? Por que tentais o Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés, dizendo, por que nos fizeste subir do Egito, para nos matar de sede, nós, e aos nossos filhos, e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo, que farei a esse povo daqui a pouco me apedrejeirá? Então, diz o Senhor, Moisés, passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que ferisses o rio, e vai. Eis que eu estarei ali, diante de ti, sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairá águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, e diante dos olhos dos anciãos de Israel, e chamou aquele lugar de Massá e Meribah, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram o Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? E o Senhor fez jorrar água no deserto. Lá, no Monte Horebe, Deus se apresenta a Moisés com fogo, um pequeno arbusto, fragilíssimo, uma sarça, ardia, inflamava, e não consumia, um pequeno arbusto, a sarça, representa, a fragilidade humana, tão frágil, como um arbusto, mas se torna tão poderoso, quando o Espírito de Deus, se apodera dessa pessoa, a sarça, ardia e não se consumia, Deus se apresenta a Moisés, como um fogo, mas Deus também se revela a Moisés, no deserto, como aquele que faz jorrar a água viva, a água que emana da rocha, ele é a rocha, e ele é a água, ele é a rocha, ele é a fonte, ele é a água, ele é a água da vida, ele é o fogo que purifica, que santifica, que refina, e ele também é a água, que nos dá vida, gente é tão maravilhoso, que nós estamos com muita sede, a gente toma aquela água geladinha, e aquela água vai refrigerando, nossa alma, sabe queridos, a água para beber, é um símbolo do Espírito Santo, na Bíblia, a água é para lavar, é um dos símbolos, da palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7, assim como a água sacia a sede, se vós estiverem em mim, minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito, assim a água sacia, a água produz fecundidade, ela fertiliza, também o Espírito Santo sacia, nosso universo interior, e permite que nós venhamos dar frutos, Efésios capítulo 5, versículo 26, Efésios 5, 26, diz, a fim de santificá-la, tendo purificado, com o lavado a água, por meio da palavra, amém, a palavra, ele está te lavando, ela lava, ela purifica, ela restaura, a nossa vida, a palavra é o nosso alimento, mas ela também, ela gera em nós, uma assepsia, é de dentro, para fora, Jesus disse, vocês estão limpos, pela palavra, que eu vos tenho falado, bem-aventurados, limpos de coração, porque verão a Deus, então o teu coração, precisa estar limpo, Jesus não quer, que o nosso coração, seja só uma maquiagem, por fora, tão bonito, uma parede branqueada, mas por dentro, está contaminado, está sujo, está cheio de amargura, cheio de mágoa, hoje você pode se libertar, dessas decepções, hoje você pode decidir, e dizer para Deus, hoje o Senhor, eu não quero mais, viver assim, eu quero ter paz, na minha vida, na minha alma, no meu coração, em todo o meu ser, eu quero me libertar, e Jesus deseja, te libertar, poderosamente, Ele está aqui, para prover, da libertação, necessária, na sua vida, é algo, de dentro, para fora, e foi o que eu escrevi, para o jornal pequeno, desse domingo, Jesus, veio para nos libertar, desse turbilhão, desses pensamentos, turbulentos, nessas águas turbulentas, até quando, você vai negligenciar, sua vida espiritual, até quando, você, vai deixar, de tratar, o seu interior, até quando, você vai conviver, com essa mágoa, com essa amargura, você que, guarda a mágoa, do seu pai, guarda a mágoa, da sua mãe, guarda a mágoa, de um filho, talvez, guarda a mágoa, até de um pastor, que passou, pela sua vida, em vez de te curar, arrebentou, com a tua alma, arrebentou, com o seu ser, guarda a mágoa, de um chefe, que é, te adoeceu, muitas pessoas, adoeceram, no trabalho, muitas pessoas, adoeceram, em casa, muitas pessoas, adoeceram, desde a infância, muitas pessoas, chegaram, na adolescência, já adoecidos, porque não, conseguiram, se tratar, não conseguiram, remédio para a alma, o remédio, para a alma, ele, não está à venda, nas farmácias, os psicotrópicos, não vão resolver, o psicotrópico, é só um paliativo, é importante, que você, faça a sua psicoterapia, é importante sim, que você, siga o tratamento, com o psiquiatra, que está cuidando de você, mas o que vai te curar, efetivamente, é esse relacionamento, pessoal, com Cristo Jesus, ele disse, como diz a escritura, aquele, que estiver em mim, do seu interior, fluirão, rios, de água, viva, eu vim, esta noite, encorajá-lo, a você, sair deste culto, com esse rio, crepitando, dentro de você, eu saí deste culto, eu sinto o rio, é o Espírito Santo, é Jesus, expandindo a sua vida, gerando vida, quebrando os grilhões, chega de ficar refém, de tudo isso, essa é uma promessa, essa é uma promessa, de renovação, e transformação, que começa, no íntimo, no âmago, assim como uma árvore, reflete a qualidade, das águas, que a nutrem, nossas vidas, refletem, o nosso estado, no interior, se o seu interior, não está bem, não está ajustado, não está, tratado, você, exteriormente, vai se apresentar, adoecido, muitas águas, que povoam, nossa mente, nossa alma, estão contaminadas, muita gente, está bebendo, na fonte errada, está lendo, livros, que estão, distanciando, de Cristo, da verdadeira fonte, e muitas pessoas, estão, bebendo águas, que acham, que vão nutrir, mas são tóxicas, elas estão, se intoxicando, sem perceber, os medos, os traumas, não resolvidos, culpas, não confessadas, ressentimentos, alimentados, a palavra, ressentir, é sentir tudo de novo, é um círculo vicioso, o ressentimento, é um círculo vicioso, ressentimento, sentir tudo de novo, para, de ficar, ressentindo tudo de novo, abrindo feridas, como é que um casal, vai se curar, se o tempo todo, um dos cônjuges, fica relembrando, fatos do passado, fica jogando em rosto, não há cura assim, para que você, tenha o seu casamento curado, é preciso os dois, colocar um ponto final, colocar uma pedra, num assunto, uma vez que, já foi oferecido o perdão, o perdão, encerrou essa questão, não renovemos, mais a questão, vamos viver, o dia de hoje, vamos seguir, daqui para frente, buscando cura, buscando saúde, cheios de vida, cheios de Deus, amém, a verdadeira transformação, não acontece, apenas por meio, de mudanças externas, mas, principalmente, pela cura, e a renovação, no nosso interior, Jesus nos convida, a uma mudança visceral, Jesus nos convida, a uma mudança, de dentro para fora, essa é a mudança real, a palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, vai promover, essa mudança interna, porque a palavra, ela consegue, acessar, os porões, da tua existência, ela vai lá, o autor, os hebreus, diz que ela é, espada do Espírito, que ela, penetra, ponto de dividir, alma e Espírito, juntas e medulas, então, ela alcança, aonde a medicina, não pode alcançar, ela alcança, aonde a psiquiatria, não pode alcançar, ela alcança, onde a psicanálise, não pode alcançar, ela alcança, onde a psicologia, não pode alcançar, a palavra de Deus, alcança, a palavra de Deus, foi feita para a alma, para o Espírito, ela vai cuidar, da sua alma, do seu Espírito, amém, a verdadeira transformação, acontece assim, de dentro para fora, quando nós, mergulhamos, nas escrituras, nós permitimos, que as águas vivas, fluem em nós, lavando-nos, de dentro para fora, a cura das feridas emocionais, a cura das feridas espirituais, é um mergulho, um convite, para nós, olharmos, para dentro, para os porões, da nossa alma, e permitimos, que a luz de Cristo, ilumine, cada canto escuro, esquecido, talvez dentro de você, até hoje, tenha aquela criança, machucada, adoecida, está na hora, de você quebrar, os padrões, viralizou, o vídeo, de um menino, chorando, diante da separação, dos pais, e ele dizia assim, o vovô se separou da vovó, agora meu pai, quer se separar da minha mãe, até quando? Quebre, os padrões, de separação, de divórcio, da sua família, quebre esse padrão, declare, a partir de hoje, eu quebro, todos os padrões, errados, da minha vida, e da minha família, eu viverei o novo de Deus, eu nasci de novo, eu nasci da água, e do Espírito, quando Nicodemus perguntou, como é que uma pessoa, pode nascer de novo, a resposta de Jesus, envolve a água, todo aquele que nascer, da água, e do Espírito, a água, o novo nascimento, vem, com esse batismo, de água, com esse batismo, de fogo, água e fogo, elementos, do Espírito Santo, regendo a nossa vida, então, você é uma nova vida, em Cristo Jesus, Paulo escreveu, as coisas velhas, ficaram para trás, eis que tudo, se fez, novo, amém, um novo homem, uma nova mulher, uma nova criança, um novo jovem, jovem, Deus está chamando, você jovem, você que precisa, aguçar a sua sede, pelo Espírito Santo, mergulhe, nas escrituras, esse mergulho, é um convite, para você olhar, dentro de si mesmo, lá nos porões, da sua existência, e permitir, que a luz de Cristo, ilumine, cada canto, escuro, esquecido, na sua alma, a verdadeira mudança, a mudança duradoura, começa, de dentro, para fora, essa transformação, no coração, na mente, no Espírito, eu convido a você, a buscar, neste culto, e durante toda essa semana, o resto da sua vida, a sua renovação interior, a sua renovação mental, abrir-se para a cura, onde só Cristo, pode efetivamente curar, Cristo cura sim, Cristo satisfaz, que as águas vivas, da palavra de Deus, fluam, abundantemente, na sua vida, trazendo luz, paz, plenitude, e alegria, amém, lembre-se, de que Deus, vai utilizar, profissionais, com ferramentas assertivas, para te auxiliar, nesse processo de cura, seja, por intermédio, da psicologia, do aconselhamento, pastoral, de outras formas, de apoio especializado, eu não, vou subestimar, essas terapias, faça essas terapias, se estão te fazendo bem, faça, mas não esqueça, a terapia principal, a terapia principal, qual é essa aqui, essa é a terapia principal, a palavra cura, a palavra cura, você vai dar o testemunho, a palavra, me curou, a exposição bíblica, as escrituras, elas me curaram, elas me lavaram, a escritura, mudou minha forma de ser, minha forma de pensar, hoje, eu sou uma pessoa, orientada para a cura, para a saúde, eu rompi, com o ciclo de adoecimento, hoje, não vivo mais, no ciclo, do adoecimento, esse ciclo, foi encerrado na minha vida, agora em diante, eu vivo o ciclo da cura, é tempo de curar, amém, você está vivendo, o tempo da cura, você vai ser uma pessoa, saudável, mental, emocional, espiritualmente, e olha aqui, sabe qual é o escudo, o escudo da tua mente, está aqui, esse é o escudo da sua mente, você tem um escudo mental, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra, sobre, a palavra, dentro, a palavra, como o escudo, da tua mente, com essa palavra, com essa espada, você vai apagar, os dardos, inflamados, do maligno, ele pode lançar, os dardos, mas você, os apaga, com a palavra, com o escudo, da sua fé, em nome de Jesus, e você vai ser uma pessoa, saudável, amém, então, um vai curar o outro, um vai ajudar o outro, o passado, ficou aquela pessoa, que tanto te adoeceu, que tanto te machucou, tanto te fez sofrer, ela já ficou no passado, você, daqui para frente, vai caminhar, com uma pessoa, que te traz cura, que te faz bem, você, nunca mais, vai conviver, com pessoas tóxicas, ninguém aqui, é obrigado, a conviver, com uma pessoa, tóxica, será que alguém aqui, foi colocado, numa camisa de força, você é obrigado, a conviver, com essa pessoa, não, eu não sou obrigado, a conviver, então, você vai se distanciar, de pessoas tóxicas, e você vai se aproximar, você vai se aliançar, com pessoas, que geram vida, com pessoas, que são fonte, ter uma fonte, de água viva, jorrando, dentro dessa pessoa, as palavras, dessa pessoa, são um manancial, de vida, um manancial, de sabedoria, amém, glória a Deus, nós somos, esses canais, de bênçãos, é tempo, de curar, é tempo, de amar, é tempo, de restaurar, tudo vai ser restaurado, em nome de Jesus, amém, você vai ser, muito melhor, a cada dia, em nome de Jesus, eu quero ver você, bem, saudável, forte, cumprindo a sua missão, o seu designo, a sua vocação, você é uma bênção, seja uma bênção, para a sua família, seja uma bênção, para as pessoas, que você conviver, olha, até amanhã, o seu bom dia, vai ser diferente, as pessoas, vão notar, mas, você está diferente, o que foi, que aconteceu, ele disse, ontem, eu tive encontro, com a fonte, com a fonte, é isso mesmo, ontem, eu me encontrei, com a fonte, a fonte, de vida, a fonte, que dá energia, a fonte, da medicina, a fonte, da cura, a fonte, da sabedoria, a fonte, onde emana, todo o amor, toda a graça, toda a esperança, a fonte, de todo o perdão, a fonte, que restaura, eu bebi, dessa fonte, e essa fonte, me trouxe vida, hoje, essa fonte, está dentro de mim, mora dentro de mim, essa fonte, é a fonte, bendita, é o Senhor Jesus Cristo, amém, glória a Deus, Amém.